Uma casa bem iluminada é outra coisa, muda até o astral, né Cid? Você já reparou nisso? Dá vida na sua casa, tá bem iluminada, fica bem bonito essa casa. Shopping dos lustres tem tudo pra você iluminar bem a sua casa e também deixar a casa fresquinha com ventiladores de teto. São mais de 50 modelos, só pra gente ter ideia de preço. Aquilo ali que ele tá mostrando, 59? 59 reais. Tira os centavinhos, né? 59 reais preço de promoção. Aqui, acima de 160 reais, eles facilitam em até quantas vezes? 4 pagamentos. 4 pagamentos. Deixa eu lhe mostrar aqui as opções. Lustres importados, da Espanha, da Itália, tem lustres com alabastro, de cristal também, gente, banhados a ouro. Tem peças exclusivas do shopping dos lustres pra sua casa ficar muito mais bonita, muito mais sofisticada, tá? E eles tem muita ideia de preço, de arandelas, até pra iluminação externa tem muita coisa, né Cid? Tem uma tela em alumínio, ferro fundido. Plafons, tem muita opção de plafons pra área de serviço, pra dormitório, pra cozinha, pro quarto, pra sala. Olha só, esses esportes são de onde, Cidney? Esse é nacional mesmo. Nacional? Bonitos esses esportes, viu gente? Aqui a linha de Murano. E esses esportes, branco ou preto, de uma lâmpada, sai por quantos na promoção? 9,90. Só 9,90 na promoção do Shopping dos Lustres. Aqui, ó, tem de Murano também. Olha que beleza esse acabamento. E esses de alumínio saem por quanto, Cidney? 15,90. Pra uma lâmpada tem branco, tem também o douradinho e o outro bronze, né? Agora aqui, ó, tem o plafon circular pra uma lâmpada. Esse já vem com protetor de acrílico, né? Exatamente, é lançamento nosso. Reator eletrônico também é da Godoy, saindo por quanto? 59 reais. 59 reais é a promoção do Shopping dos Lustres. Você fala com o dono. Tem estacionamento dentro e ao lado da loja. Segunda, sexta, das 8 às 21 e sábado até às 17 horas. Domingo, das 10 às 17, na Rua da Consolação, 1970. Lembrando, gente, aproveite a promoção acima de 160 e até 4 vezes. Telefone, Cidney. 258-8962. Venha falar com o dono que vai se vestir de Papai Noel. Ele prometeu aqui no Shopping dos Lustres. É isso aí. Aproveite.